Música Saio pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar os Kaijus mais focados aqui do Kaiju Universo Do menos focado para o mais focado, né gente? Já que são 5 Kaijus E eles são focados ainda assim, viu? Mesmo que seja do menor para o maior Mas ainda são focados Que não é muito legal, né gente? Porque, para o que eu não sabe, algumas pessoas também chamam de target, sabe? Que é tipo alvo Mas quer dizer, quando alguém sempre fica te atacando Não importa que... Não importa se você apenas spawnar, sabe? Para destruir um prédio Ou se você atacar Ou só você existir ali no jogo, entendeu gente? Então, vou mostrar alguns Kaijus para vocês Tanto de Game Pass, tanto de especial Quanto de Kaijus comuns Então, vamos começar aqui o vídeo Com o Skullcrawler, galera Que vocês já viram muito aqui eu apresentando aí no canal Porque eu acho bem legalzinho a gente se usar E ele é um pouquinho overpowered, sabe? Então, o Universo 51 aqui com ele Vira até um vídeo Então, vão aqui, gente, ó Mostrar para vocês Quanto ele é focado no jogo, né gente? No servidor Então, a gente vai lá Para a Tóquia, beleza? Chegamos aqui em Tóquio, galera Onde tudo acontece, não é mesmo? Olha, gente Tem a Among Legs aqui, ó E aí, como está? Pessoal Eu vou passar ela aqui, né? E ver esse Rodan, galera Olha isso Meu Deus Dois Rodan Gente, socorro Tem dois Rodan aqui Nossa, a esperada é mais tempo Não é mais ok Vou fingir que Tá, isso aconteceu mesmo Pessoal O próximo Kaju aqui Que está até estilosa, né? Aqui com essa skin É a mãe Long Legs, gente Nossa, cheguei de novo Ai, velho Que Rodan chato Isso aqui de novo atacando É, está focando E está em ti mesmo, né? Minha vida é baixa Contra de mim Sai Parece aqui Rodan Ele está aqui mesmo Ah, velho Rodan Eu vou te matar, hein? Tá O próximo aqui da nossa lista é O outro Kaju aqui, gente Em terceiro lugar É o Manda Eu estou no nível aqui 24, 25 no caso, né? E já estou aqui Sempre atacada Pra que ele não pode ir muito longe Ele tem buff na água, né? Então vamos pra água Como é que ele vinha junto? Tudo isso Eu vou usando os ataques aqui Nossa, eu deveria estar em Em 900 Vamos pra água Ah Tá de brincadeira Ah, velho Não tenho energia Nem pra recuperar isso aqui Aê Matei, né? O próximo Kaju aqui É o Burning Godzilla, gente Que é um Game Pass aqui também, né? Eu estou no nível 35 com ele Nossa Olha o barulho Eu estou no nível 35 aqui com ele, né? E eu percebi que ele era Bem focado Então Eu vou estar aqui Mostrando pra vocês Então, né, pessoal É Tem aqui esse G19 Que tá Ele vai me atacar aqui Oxi Ah, não Morri, velho Do G19 Agora, pessoal O Kaju Caranguejo Aqui, galera Caranguejo mutante No caso, né? Então Eu tô aqui no nível 21 Com ele E olha lá Tem ali um Godzilla, né? Que também Quis colocar O Dessor Aya na lista, né, gente? E ele tá No número Não sei qual Só sei que ele tá por aqui Eu vou chegar aqui Então G19 Chegar perto Nossa Pera aí Eu nem cheguei perto Eu nem ia rugir Chegar perto Dá rugido, sabe? Mas deixa pra lá Agora é o PVP Nossa, pessoal Ele tá bugado Vê essa partida Como assim? Eu nem sei se foi Minha internet Ou se foi Aquele cara mesmo, hein? Pessoal Mal Spawnei aqui Até me atacando Que isso? Nossa, galera Que agressividade É a violante, galera A mais focada aqui Ainda deu rugido, galera Tá, é? Vamos ensinar aqui Uma lição Pra esse cara Pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o like Nos vemos no próximo Diga aí Qual a estratégia Pra não ser focada No caso do universo Porque sabemos Que a violante Sempre vai ser focada Né, gente? Infelizmente Mas é a vida, galera Nos vemos no próximo Tchau, tchau Agora é de atacar aquele ali Mua